Fala galerinha do YouTube Mais um vídeo nosso Chegando na cidade de Brotas Não chegando ainda, né? Faltam uns 27 quilômetros, 28 por aí Mas já dá pra ver a paisagem aqui Como que já começa a ficar legal Faz um tempinho Que eu não venho por esse caminho Eu tava indo por dentro da Serra de São Pedro Esse caminho é legal Porque o asfalto é de excelente qualidade E moto não paga pedágio É uma rodovia Washington Luiz A Bandeirantes E nessa que eu tô agora, que esqueci o nome Moto não paga pedágio Pra quem não conhece Brotas Brotas é a cidade aí do cantor Daniel Só que ela não é famosa por causa dele, tá? Ele só nasceu aqui e cresceu aqui Brotas é conhecida como a cidade da aventura É do turismo de aventura Então aqui é onde tem o rio com água de melhor qualidade do estado de São Paulo Junto com o rio Ribeira de Iguape O rio Ribeira de Iguapeira de Iguaçu Tem várias, várias Mas muitas cachoeiras mesmo E o esporte mais forte aqui É o rafting Façam um dia o rafting de Brotas É animal É muito top É divertidíssimo É mais legal ainda Fazer no período de chuvas A partir de outubro Até março Então nesse período O rio está cheio Então as quedas ficam mais fortes O único porém É que como o rio está mais cheio As quedas mais fortes O fluxo da água é mais rápido Então o passeio acaba sendo um pouco mais rápido Porém mais divertido Aqui tem arvorismo Tem quadriciclo Tem tirolesa Muitas frelhas Vários parques Tem resortes Tem boa gastronomia Tem Caneoísmo Tem escalada Tem o parque Uma fazenda aqui Que é a fazenda areia que canta E tem uma nascente Que parece aqueles fervedouros Do jalapão no Tocantins Então é muito massa E a areia por ser muito fina Quando é raspada Ela emite um som Parece uma cuica Então é bem legal Chegando na cidade mais próximo dela Faço uma gravação melhor O trânsito aqui está muito tranquilo Tranquilo até demais Essa região aqui é mais de boa Creio que na cidade Deva estar lotada É uma cidade turística Tem um apelo turístico muito forte Agora talvez não Porque é baixa temporada Mas acho que mesmo assim Ainda tem Bom, vou encerrar esse vídeo aqui Quem não é inscrito Se inscreva no canal Dá aquele joinha Para ajudar o canal a crescer Tamo junto Valeu Aquele abraço Fui